Favela Não tô pra reclamar, mas relata real Como é viver aqui, e não me leve a mal Não vou te fazer sorrir A educação dos pais, sagrada salvação É limitada demais, pra encarar o mundão Mas vamos guerrear, não com o que se quer ter Vai com o que tem irmão, sorte é sobreviver Quem vai julgar é Deus, na vida tudo vai Quem ama o dinheiro, não raro se distrai Esquece até da luz, esfria o coração Veste no que não é Deus, vai como um vacilão Favela 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 Na favela É a vela Favela Separação sutil É o dinheiro que diz Onde se pode entrar Aqui nesse país Um toque já rolou Trouxe quietação Bateu que amanhã Vai ter operação Se é bandido ou não Aqui o morador Também tem que passar Pelo mesmo carro As armas de estrangeira Junta com as nacionais Vão entrar na favela Tirar a nossa paz Não se fabrica aqui Quem já não se ligou Ser preto é caro sim Culpa dá um favor E pra televisão Tudo é sensacional Fiz gulacha neguinho Já comercial Favela 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 Difícil é acender, apologia dá medo e fazer sexo prazer Quem sou eu pra julgar? Ninguém pensa igual Viver do primitivo, deixar o racional, já é parte da lei E não foi eu quem fiz, só tento conviver em paz pra ser feliz O certo e o errado se confundem no ar Há sempre uma razão pra se justificar Ganhar dinheiro é o fim, a degradação é moral Do cada um por si, a favela fica mal Favela, favela, favela Na favela, é a vela Favela, favela Sente firmeza Favela, é a vela Favela, favela Favela, é a vela É a vela, favela Valeu meu parça! É isso aí!